Alô, galera! Aqui é Nel Pinel, diretamente de Fortaleza, Ceará. Vocês sabem o que é Papo Cute? Não? Eu dou Mó Valor no Papo Cute, ó. Mó Valor. Aqui no Ceará a gente diz Mó Valor, ninguém diz Maior Valor. Pois é, venha participar conosco do podcast Mó Valor. Mó Valor. É, e curtir esse Papo Cultural, negada, com Nel Pinel. É nessa quinta-feira, dia 18, a partir das 20 horas. Quinta-feira, dia 18 de agosto, a partir das 20 horas, no YouTube. Podcast Mó Valor. Nel Pinel falando de cultura.